Falando de moda aqui na Louvre com a Mamis e hoje falando dos vestidos de festa. Semana passada nós falamos de longos, lindos, com 50% de desconto. E hoje a gente vai passar nessa arara lindíssima dos vestidos curtos, bordados. Maravilhosos! Eu vejo aqui que tem várias cores, vários modelos, mas antes de falar dos bordados, eu queria falar desse branco aqui que me chamou a atenção. Gente, que vestido chique! Chique, é! Olha isso! Mas muito chique! Esse é o Giovanni, ele veio em branco e também no preto. Ele é muito chique esse vestido. Faz até um casamento durante o dia, uma noiva que vai se casar durante o dia ou que prefira um vestido curto. É muito lindo, né, Lelinha? E olha, gente, pra quem não tá tendo a possibilidade de tocar no vestido, né? Nós estamos. Ele é um tecido de tecnologia. Parece um new frame. Exatamente! Ele é um new frame numa nova tecnologia com uma microtextura que é macio, adequado para vestidos de noite, para vestidos de festa. A gente diz vestido de noite é aquele vestido de festa. É um vestido mais social. Maravilhoso! Bom, vamos para os bordados. Aqui a gente tem um também que é uma joia. E o que eu achei muito lindo nele é que ele tem uma manga. Aqui em cima ele é todo fechado, porque o vestido curto fica muito bonito quando ele é todo fechado. E assim, o grande lance dele é o comprimento. Exatamente! Ele é um vestido muito bonito. Se você observar, ele é todinho bordado. O bordado dele tem paetes, assim como tem lantejolas. E eu vi no Oscar, da linha Jennifer Lopes, que ela não era uma das artistas que concorria ao Oscar. Mas ela está com um vestido curto bordado e colocou uma meia escura, um sapato escuro. Ele estava, assim, chiquérrimo. Então, o vestido curto bordado, ele também tem essa proposta de estar muito chique saindo do longo. Olha lá, vamos lá. E a gente tem outros modelos aqui. Bom, a gente tem tantos modelos que a gente não sabe nem qual escolher para mostrar. Olha esse colorido! Lindíssimo! E todos eles com 50%. Todos com 50%. Esse faz aquele estilo, assim, putz, né, Lelinha? Que trabalha muito com os bordados coloridos. Fazendo, olha, uma mistura de texturas, assim como de cores e de pedras também. Então, ele tem canutilhos, ele tem paetes, ele tem lantejolas. Num modelo lindíssimo de manga longa e que vem com decote nas costas, olha. Nossa, olha isso! Muito bonito! Realmente um vestido lindo. Esse, por exemplo, se você usa à noite, se você até pode, né, no outono, agora que está chegando, usar com uma meia mais escura no sapato, fica muito chique, muito chique. E também está pela metade do preço. Olha só, vamos lá. E aqui, para a gente finalizar a nossa matéria, porque tem tanta coisa. Vamos pegar esse estilo, esse preto. Olha isso, meu Deus do céu! Que vestido chique! Ele é todo bordado em cima do que a gente chama de Illusion, né? Que é como se fosse uma segunda pele sofisticada. Exatamente! O Illusion é esse tule, Lelinha, que recebe muito bem o bordado. Observe que todos eles têm uma modelagem muito bonita, um corte assim. É o que eles chamam de alta costura, que ele veste muito, muito bem. São muito chiques. Todos pela metade do preço. O andar superior da Louvre, inteirinho pela metade do preço. E você ainda pode dividir. É metade do preço, não importa se é um vestido, se são dois, se são três. Você pode dividir em dez vezes, no cheque, no cartão, como for melhor para você, seguindo a política da Louvre. A Louvre que está aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. A Louvre que está aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.